Foi preso no Rio um homem apontado como contador do maior grupo de milicianos do Estado. Segundo a polícia, Michael Emerson de Souza, conhecido como Sassá, era o responsável por administrar o dinheiro arrecadado com um transporte alternativo na Zona Oeste Carioca. Por semana, o grupo paramilitar movimenta 300 mil reais. O líder, o Eliton da Silva Braga, o Eco, está foragido.